Nesse tutorial, você vai aprender como instalar a nova versão do Microsoft Office de maneira simples e descomplicada. Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum dos detalhes. Aqui na descrição do vídeo terão todos os comandos e recursos que eu estarei utilizando neste tutorial de instalação do Office. E o primeiro passo dessa instalação é pesquisar a opção de Office Customization Tool. Você pesquisará sobre o Office Customization Tool, e em seguida abrirá o site Office Customization Tool Microsoft 365 Apps Admin Center. Clique sobre o site e em seguida abrirá esta janela. Na opção de Arquitetura, você deixará 64 ou 32 bits, dependendo de qual sistema o seu processador usa. A maioria dos computadores atuais utilizam 64 bits. Caso você não saiba qual é o seu, vai em Propriedades do Sistema e lá terá essa informação. Após marcar a opção correta do seu processador, você vem para Office Switches, clica nesta primeira janela, e aqui você terá diversas opções do Microsoft Office para estar fazendo a instalação. Você instalará o pacote Office de acordo com a sua necessidade. E no meu caso, eu estarei instalando a nova versão do Microsoft 365 para empresas. Então, basta clicar em qualquer uma dessas opções, vou ativar o Microsoft Office 365, e em seguida nós iremos até a parte de Idioma. Você vai clicar em Idioma, vai clicar para selecionar o idioma, e nós vamos adicionar o idioma correspondente à versão que queremos instalar. Vou colocar como Português Brasil, e em seguida vamos clicar em Exportar. Nesta janela, você vai marcar a opção Formatos Office Open XML, e essa opção é de sua importância para que dê tudo certo. Após marcar, clique em OK, clique para aceitar os contratos de licença, e aqui nós renomearemos para Configuration. Tendo renomeado para Configuration, vamos clicar em Exportar. Pode ser que o seu arquivo baixe diretamente na pasta Downloads. Caso tenha ido para a pasta Downloads, você vai tirar esse arquivo de lá e colocar em outra pasta. No meu caso, eu vou salvar o arquivo em outro lugar. Então, vou clicar para salvar. Vamos no disco local C, e em seguida vamos criar uma nova pasta. Essa pasta, eu vou chamar ela de Office. Vamos abrir a pasta, e agora podemos salvar o arquivo aqui dentro. Você vai confirmar que sim, e agora vamos para a segunda etapa. Você vai procurar pelo Office Deployment Tool, pesquisa ele no navegador, e em seguida vamos na opção Download Office Deployment Tool. Ao abrir a janela, nós vamos apenas clicar na opção de Download, e vamos salvar esse arquivo na mesma pasta de Office que nós acabamos de criar. Após fazer isso, vamos na pasta dos arquivos, e vamos abrir este arquivo, clicando com o botão direito do mouse, e executando como administrador. Confirma que sim, aceita os termos e clique em Continuar. Nesta janela, nós vamos abrir a opção de Meu Computador, disco local C, e vamos procurar a pasta Office. Marcando a pasta Office, vamos clicar em OK. Vai aparecer essa mensagem, avisando que os arquivos foram extraídos com sucesso. Agora clique em OK, volte na pasta dos arquivos, e podemos deletar estes dois arquivos. Iremos precisar somente desses dois. O próximo passo, nós vamos iniciar a nossa instalação com o CMD. Você vai no menu Iniciar, digita CMD, executa ele, clicando com o botão direito, nas opções de Administrador, confirma que sim, e agora vamos digitar alguns comandos aqui. Esses comandos para a instalação do Office, estão na descrição. Você vai digitar primeiramente, CD, barra, e vai dar um Enter. Em seguida, você vai digitar, CD, Office, e dá um Enter. E o próximo comando, será o comando de número 3. Você vai copiar todo este comando, vai no prompt de comando, e cola aqui dentro. Feito isso, dá um Enter. E agora ele vai abrir esta janela, para iniciar a instalação do Office. Essa parte do procedimento, pode ser que demore, dependendo das configurações do seu computador. E caso em qualquer uma dessas etapas, apareçam erros para você, eu ofereço um suporte, aonde eu estarei solucionando qualquer problema, que tenha dado na instalação do seu Office. Então no comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, para que você entre em contato. Após abrir a aba, fornecendo as informações, de que está sendo instalado, você pode vir nesta seta, abrir o ícone do Office, e aqui nós veremos, toda a porcentagem da instalação. De 3% até 19%, geralmente costuma travar, então fique ciente disso. Então basta ter um pouco de paciência, e esperar até chegar a 100%. Após finalizar a instalação do Office, basta clicar em fechar, e agora você já pode abrir, qualquer um dos aplicativos. Vamos iniciar pelo Word, clique em aceitar, e aqui você já tem os aplicativos do Office, para estar utilizando da forma que desejar. E caso você queira utilizar o Office, ativado de forma definitiva, é só me chamar, através do link do meu WhatsApp, no comentário fixado. E eu espero vocês, no próximo tutorial.